Música Cristo és minha paixão, és meu mundo Minha canção, conforto e paz Cristo és minha paixão, és meu mundo Perfeito em tudo que faz Onde quer que tu fores, irei O que me pedires, farei Tu és minha razão de viver Cristo, adoro a Ti Cristo, adoro a Ti Cristo és minha paixão, és meu mundo Minha canção, conforto e paz Cristo és minha paixão, és meu mundo Perfeito em tudo que faz Onde quer que tu fores, irei O que me pedires, farei Tu és minha razão de viver Cristo, adoro a Ti Cristo, adoro a Ti Minha canção, conforto e paz Que tu fores,оны right? Quem é que tu fores am Seg paradigm O que eu сокiして, fari Evidem! Perfeito em tudo que você conhece Meu Deus, meu Deus, o que me pedires farei. Tu és minha razão de viver, Cristo adoro a Ti, Cristo adoro a Ti. Tu és minha razão de viver, Cristo adoro a Ti, Cristo adoro a Ti, Cristo adoro a Ti. Tu és minha razão de viver, Cristo adoro a Ti, Cristo adoro a Ti, Cristo adoro a Ti. Tu és minha razão de viver, Cristo adoro a Ti. Cristo adoro a Ti. Cristo adoro a Ti. Tu és minha razão de viver, Cristo adoro a Ti. Obrigado.